Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar. Pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor é por você que canto. Pode tudo transformar.